Ei, vai amanhã a cozinha, olha! Carreado o cavalo, viado? Qual é o cavalo do cavalo? O que é o cavalo do cavalo do cavalo? O cavalo que ele gostei, por favor. Carreado em um fernandinho, né? Não. Tem a fernandinho? Tem essa. Também no Japão do cavalo. Que engraçado, né? Que calor, cavalo, hein? Guarda a senhora품? Oh, então vinha a virada do cavalo. Então? Que fogas no Register?